E aí pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como que se calcula azimuth e distância horizontal entre dois pontos, azimuth de alinhamento e distância horizontal, então a primeira coisa que eu faço aqui é a configuração do AutoCAD, digita UNITS, no meu caso aqui já está decimal, precisão, o ângulo em grau minuto segundo, precisão em grau minuto segundo, medição no sentido horário, a unidade linear aqui em metros, a direção aqui a partir do norte. Feito isso, eu vou criar aqui um ponto de coordenadas 1000, 1000, digitar aqui, point, vou digitar aqui, 1000, 1000, aí você fala assim, o ponto está aqui. Se eu quiser saber as coordenadas, ID, clique sobre o ponto, 1000, e o Z é igual a 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, vou traçar uma line, vou desenhar uma line, na posição vertical, com origem aqui no ponto de coordenada 1000 e 1000, e uma line horizontal. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu vou pegar aqui um segmento, esse segmento, por exemplo, é como se, esse segmento, que eu vou pegar aqui e analisar os quadrantes, olha, quadrante 1, 2, 3 e 4. Vou pegar esse outro segmento aqui, esse outro, esse outro, esse outro daqui, tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome a eles, vou colocar aqui, origem, Vou mudar, ó, vou aumentar o tamanho, beleza, ele está pequenininho ainda, o que que eu vou mudar? Seleciono ele, vou colocar 20 aqui, pronto, clico fora, ó. Ainda está pequeno, vou colocar 40 aqui, pronto, feito isso, agora eu vou copiar. Para esse ponto, para esse, para esse, para esse daqui. Esse aqui vai ser P1, vamos chamar de 1, 1, 2, 3, e 4. O que que acontece, ó, eu tenho, então, o eixo norte, linha norte, sul, eixo, 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 certo? Agora eu posso apagar essas linhas. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuí-las. Para isso, vou pegar isso aqui, ó, vou dar um comando chamado trim agora. Cortei, e apago. Prontinho, prontinho. Ah, mas é, está grande o meu ponto. O que que eu vou fazer? Eu posso utilizar, ponto de tia, eu posso até diminuir aqui para 3, ó. Diminuir, tá? É, o primeiro azimuth que eu vou calcular, vai ser deste ângulo daqui, ó. Tá? Este daqui, então, posso fazer um trim. Seleciono onde que eu quero cortar. Beleza. Quero medir o ângulo. Vem aqui. Só que o que que acontece, ele está pequeno. Eu vou aumentar. Para aumentar a fonte, basta vir aqui, ó. Modificar. Aqui. Texto. Vou colocar a altura, eu coloquei 20. Prontinho, prontinho. E, então, olha só. Ah, se eu não soubesse este ângulo aqui, se eu quisesse saber este ângulo, que é o azimuth, que é perto do norte, ó. Peixo Y. E, essa distância, basta aplicar um comando chamado list. Clico na linha, e dou um enter. Olha só, ele mostrou o comprimento. 990,661 metros. O azimuth. Tá? 46 graus. 37 minutos e 2 segundos. Tá? Então, veja bem. Ele fornece também o delta X e o delta Y. Se eu quisesse fazer o seguinte, ó. ID. Eu sei que, é, esse ponto, olha só. As coordenadas desse ponto aqui, são essas daqui. Vou colocar aqui, vou colocar aqui ao lado de cada ponto, ó. É essa. Vou pegar a outra aqui, ó. ID. Seleciono o ponto. A ferramenta Node tem que estar ativa. Ó. Coloquei aqui. ID. Ah, aqui deu negativo. Não quero trabalhar com negativo, não. Então, vou trazer pra cá, ó. Tá? Move. Essa daqui também, ó. Eu quero, não quero trabalhar com valor negativo. Move. Tá. Então, ID. Volta. Seleciono. Seleciono. Volta. Feito isso, me dei aqui, olha só, do ponto O, mil, mil. Vou copiar já só para manter um padrão. Então, olha só, essa coordenada aqui é este valor. Então, vou colocar aqui, x pontos. Olha só, pontos, x, zero, pontos, zero, um, dois, três, quatro, né? Aí vou colocar aqui, x, x e y, de cada ponto. Aqui, mil, mil e mil, o ponto 1, 1719,995, 1680,454, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar também aqui, um delta x, um delta y. Veja bem, eu quero a distância de zero para um. A distância de zero para um, e eu quero o azimuth, tá? Então, aqui, olha, distância horizontal e azimuth. E aí, o que eu faço? Eu faço o seguinte, zero para um. Vou fazer aqui, olha. Alinhamentos. Alinhamentos. Os alinhamentos são o seguinte, olha. Eu quero zero para um. Zero para um. Zero para dois. Zero para três. Zero para quatro. O que é o, na verdade é o, né? Então, aqui, o para um, o para dois, o para três, e o para quatro. Então, eu quero, olha, alinhamento zero para um, o que eu faço? Então, é x sempre, x deste valor, menos x deste valor, ou y deste valor, menos o y deste valor. E aí, eu faço o seguinte, vai ser igual ao que? x de 1, menos x deste valor, e esse delta y é igual a y de 1, menos y de 0. Sempre, pessoal, olha só, do final, menos o inicial. Por exemplo, se eu tiver i para j, é j menos i. Sempre assim. Então, a distância horizontal é igual a raiz de quem? Delta x ao quadrado, mais delta y ao quadrado. Mais, aqui, olha, não foi. Então, tem a distância horizontal. E o azimuth? Azimuth tem que avaliar o seguinte, olha. A gente tem que avaliar o quadrante. Então, delta x positivo e delta y positivo estão no primeiro quadrante. Então, o valor dele é o arco tangente deste quociente. Então, graus, porque eu quero o resultado em radianos. Quando eu aplico o arco tangente, o resultado é em radianos. Então, para passar para graus, eu uso esta função. Olha só. Quando eu uso esta função, ele escreve ângulo em radianos. Então, arco tangente, a tan, a tan de quem? De delta x sobre delta y. Feche o parênteses. Feche o parênteses. Então, está aqui, olha. 46 graus, 617. Então, este valor aqui em graus. Então, para facilitar aqui a leitura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou converter aqui, olha só. Este angular eu vou passar de grau, sei que seja decimal, para grau decimal. Tá? É... Venho aqui. Modifico. E vou colocar aqui, olha. É... Umidades. Quero grau decimal. Grau decimal. Tá? Grau decimal. E aí, eu estou usando quantas casas? Eu quero... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito casos decimais. Oito casos. Três, quatro, cinco, seis, oito. Tá? Ok. Ok. E vai mudar, olha. O que que acontece, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito casos decimais. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui, olha. 61, 61. 72, 72. 80. Aí, começou a variar aqui, olha. Por que disso? Porque é o seguinte. O AutoCAD, ele está calculando esse valor angular com o maior número de casos decimais. Tá? Isso é normal acontecer. É... Pra mudar, né? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui de novo. É... Anotação. Vou mudar aqui pra... Opa! Grau minuto e segundo. Até o segundo. Ok. Então, olha só. Pra converter o azimut, o grau decimal, pra grau minuto e segundo, o DMS. Eu vou colocar o seguinte, olha. Primeiro, eu tenho que pegar um inteiro. Um inteiro deste número. Depois, veja bem. É... Se eu fizer... Este valor, menos inteiro, multiplicado por 60, eu tenho uns minutos. Então, eu coloco aqui, inteiro... Então, eu coloco aqui, inteiro, int, de quem? Deste valor, menos este valor, tá? V vezes 60. Só que eu tenho que colocar outra... Então, inteiro deste arquitetura. Tá? Porque eu vou pegar, ó... Este valor, menos inteiro. V vezes 60. Então, a parte inteira. Trinta e sete minutos. Tá? Tá aqui. Agora, vai ser o quê? Veja bem. Vai ser... O valor... Qual o valor? Vou copiar aqui, olha só. Vai ser este valor... Este valor... Que são o quê? Os minutos. Menos... Um inteiro. Aí, este resultado todo... Multiplica por 60, para passar minutos para segundos. Tá? Então, está aqui, olha só. Se eu diminuir o número de casos em cima, vai acontecer o quê? Eu vou ter... Vou copiar a propriedade. Olha lá. Se eu deixar uma casa decimal, vai lá. Quarenta e seis minutos, trinta e sete segundos e dois minutos, tá? Então, eu vou deixar desta forma aqui, porque depois eu vou só arrastar. Isso. Então, está aqui, olha. A distância... Então, repetindo, olha. List. Desse alinhamento, olha. Um. Eu tenho aqui, olha só. Comparando. Eu tenho distância horizontal. Vou colocar em três casos decimais. Eu vou copiar as propriedades. Opa. Três casos decimais. Pronto. Então, novecentos e novecentos e novecentos e noventa vírgula meia meia dois. Tem a diferença aqui de um límite, né? É... Já falei porque internamente ele utiliza mais casos decimais. Aí o azimuth O azimuth deu o que? 46 graus 37 minutos E 2 segundos Δx 719 995 Δy 680 454 Aqui e aqui Então está Certinho Então outra coisa O que eu tenho que fazer aqui? Agora De O para 2 O para 2 Eu tenho isso aqui Quais são as coordenadas? De O já tem Do ponto 2 Do ponto 2 Eu tenho isso aqui 1968 268,522 302,021 Tá? Eu vou colocar aqui As demais Do ponto 3 271,282 E Y E Y 467,313 Ponto 4 607,155 1494,835 Vamos lá O azimuth O azimuth De O para 2 102 É o que? Ele parte do norte Então E vai até o alinhamento O2 Então o norte é esse eixo aqui O eixo Y Então o que acontece? Vai ser esse ângulo daqui Vou apertar um trim Ok? Ele vem até aqui Então esse ângulo aqui É o azimuth Certo? Então Qual que é o valor angular dele? Valor angular É este daqui 125 graus 46 minutos E 44 segundos É o azimuth Então Se eu apertar um list aqui Dá aqui Olha só O comprimento 1193,822 metros O azimuth 125 46 44 Tá? Então vamos verificar Se a gente encontra Esses valores É O para 2 Então é X de 2 Menos o que? X de 0 Ou X de O Delta Y Y de 2 X menos Y de O Então Qual que é a distância horizontal? É a raiz quadrada De delta X ao quadrado Mais delta Y ao quadrado A gente já tem essa forma Não já? Então Só arrastar Esse valor aqui também Só que Veja bem O delta X É positivo O delta Y É negativo Então Neste valor aqui Que neste resultado Como está no segundo quadrante Eu sono 180 graus Então está aqui o azimuth O azimuth 125,7789373 graus Agora eu quero saber o seguinte Quantos graus Um segundo segundo tem? 125 graus 46 minutos E 44 segundos 125 graus 46 minutos E 44 segundos Qual que é o delta X? Uma distância na verdade 1193,822 1193,821 Aqui Então é diferente de 1 minuto Mas o valor angular Confere Agora Do ponto 3 No ponto 3 De O para 3 Se eu apertar list aqui Eu tenho que Eu tenho As coordenadas iniciais Partindo do O Indo para o O ponto 3 São essas coordenadas Eu tenho a distância de 902,655 metros 11 minutos 233 graus 50 minutos E 1 segundo Então Como que eu vou fazer isso? Olha só Vem no círculo Então o azimuth Ele parte do norte E vem até o alinhamento Então vou dar um trim aqui Tá? Então Este ângulo aqui Olha só É o azimuth Ele parte do norte E vai até o alinhamento Qual que é o valor angular? 233 graus 50 minutos E 1 segundo Né? Para conferir List Seleciona o alinhamento Enter Então tá aqui ó Azimuth 233 graus 50 minutos E 1 segundo Por que que ele fornece isso? Porque a gente colocou Orientação Para o artigo norte Tá? E variando o sentido Horário Então O delta x de O Para 3 e o delta y Vai ser o que? x de 3 Menos x de O Ou x de 0 Delta y Y de 3 Menos y de O Então delta y Agora veja bem Nesse quadrante aqui O delta x É negativo E o delta y É negativo O resultado do arco tangente Vai ser esse valor aqui Ó Para ser os Para eu ter o azimuth Eu tenho que somar 180 graus Tá? Então Tá no Negativo Negativo Terceiro quadrante Então Eu vou ter que somar Na hora que eu for calcular O azimuth 180 graus Para calcular a distância Delta x ao quadrado Mais delta y ao quadrado A raiz disso Vou puxar aqui Já está com essa equação Mesma forma O azimuth Então Olha só Arco tangente De delta x Sobre delta y Mais 180 Aproveitou o que estava Do anterior Tá? Porque no terceiro Segundo e terceiro Quadrante A gente Soma 180 graus Soma porque A gente está considerando Um sinal Tá? Veja bem Aqui é positivo Que é negativo Então O quociente Aqui dá negativo O resultado Do quociente Dá negativo E o valor angular Em grau Minuto segundo Tem aqui Ó 233 graus Deixa eu ver 233 graus 50 minutos E um segundo Tá? E a distância horizontal 902,655 Aí só bateu Tá? É O último aqui Né? Um bom quadrante Depois tem algumas Particularidades Que eu vou falar Para vocês Aproveitar É Eu tenho aqui Ó Do ponto 4 Vou aplicar um list Aqui Seleciono Enter Então tem as informações Ó Parte do zero Vai até o ponto 4 Tem esses elementos A distância horizontal 631 metros 631,214 metros O azimuth O azimuth 321 graus 33 minutos E 15 segundos Vou fazer o seguinte Vou pegar esse outro círculo Vou colocar aqui Então Mais uma vez O trim Ele parte do norte No sentido horário E vem até o alinhamento Então até aqui Então Para ver o valor angular Basta clicar aqui Pronto 321 graus 33 minutos E 15 segundos Vamos lá O alinhamento O alinhamento O4 Então X de 4 Menos X de O Delta Y Y de 4 Menos Y de O Então Repara o seguinte O ponto está no quarto quadrante Então Delta X é negativo E Delta Y positivo O resultado Vai ser esse ângulo Daqui E negativo Então se eu somar 360 graus Me dá este valor Então Olha só Quando eu puxo aqui Ele está mais 180 Na verdade É mais 360 Porque está no Quarto quadrante E a distância horizontal É Delta X ao quadrado Mais Delta Y ao quadrado A raiz quadrada Dessa soma Tá Então gente Olha Quando eu clicar aqui Em list Vou digitar list Entra Ele aparece aqui Olha só Tem A distância horizontal 631 814 631 814 O azimuth 321 33 15 Aqui Olha só 321 Então está correto Então está correto Então eu mostrei Como que se calcula A distância horizontal Dos azimuths Usando as coordenadas Dos pontos Então eu posso usar Este tipo de informação Aqui Igual eu fiz Nesta planilha Para calcular Os elementos Que Irão compor O memorial descritivo Porque eu preciso Das distâncias Dos comprimentos Entre os vértices de divisa E os azimuths Tá Desses alinhamentos É Agora tem Alguma particular Algumas particularidades Veja bem Se O alinhamento Estiver aqui Olha só No eixo Neste eixo Por exemplo O Na direção Do eixo N O delta X Vai ser zero E o delta Y Vai ser positivo Neste caso O azimuth É igual a zero grau Ou 360 graus Se o alinhamento Estiver aqui Olha só Nesta direção O Este aqui Olha só O que acontece O delta X É positivo E o delta Y É nulo Não é X sobre zero Não tem É indeterminado Então olha só Quando X Delta Y For zero E o delta X For maior que zero O azimuth É igual a 90 graus Neste caso Aqui O delta X É zero E o delta Y Negativo Então é zero Sobre Delta Y Menor que zero Então o azimuth Vai ser igual A 180 graus Neste caso Daqui O delta X É positivo E o delta Y É nulo Desculpa O delta X É negativo E o delta Y Nulo Neste caso O azimuth É igual A 270 graus Então essas são as exceções Quando estão Aqui nos eixos Dos quadrantes Na direção norte Na direção Este Na direção sul E na direção Oeste Então o azimuth Pode ser zero Grau Nesta direção De O Para esta direção De O Para esta direção 90 graus De O Para esta direção 180 graus De O Para esta direção 270 graus Está certo Então Para colocar As distâncias Aqui Eu vou colocar Aqui Alinhado Basta clicar Aqui na origem E no destino Repara 990 661 Aqui Tinha dado 2 Como eu tinha Falado Se tivesse usado Mais casos Decimais Não teria Esta diferença Tem que ficar Bem Esperto Em relação A isso Para não pegar O valor Errado E o ponto Errado Depois Vou conferir Aqui Então A distância Aqui Olha só De O 4 631 814 Está aqui Distância De O 3 O 3 902 655 A distância De O Para 2 1193 O Para 2 1193 822 Aqui 821 Então 1 milímetro Todos os valores Angulares Olha só De O Para 1 Bateu 46 37 2 O Para 2 125 46 44 O Para 3 238 Desculpa 233 233 51 E O Para 4 Que Que É Esse Zemult Aqui 321 Graus 33 Minutos E 15 Segundos Está Certo Então É isso Aí Espero Que Tenha Entendido Um Abraço Até Mais 5 6 6 6 7 12 12 1